Olá, gente, está na Rádio Paranaíba e também da Máxima Zé e falamos diretamente aqui no estado de Arapuá nessa noite de sábado, noite festiva, aqui pro pessoal de Arapuá, onde temos aí a inauguração o acender das luzes de Natal aqui na Praça de Arapuá. Arapuá pode-se dizer que agora sim, em clima de Natal, preparando aí pra receber, né, pra celebrar aí o nascimento do menino Jesus. Aqui do meu lado a Tunísia, né, secretária aí de Cultura, né, que esteve, né, uma das que esteve à frente, né, aí dessa iluminação aí, que o Cleino vai mostrar daqui a pouquinho, um pouquinho pra vocês. E como é que é muito lindo, muito lindo, a praça aqui é a Tunísia, boa noite. Boa noite, 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 muito prazer estarmos aqui hoje nessa noite. É uma alegria esse clima de Natal, eu falo que é a época mais linda que é a de Natal. Muito bem, não esquecer, né, Tunísia, a gente nunca esquecer essa aí. Então, eu acho que vou te sentir o Natal, né, que eu sempre lembro de Jesus, né, que às vezes passa meio batido, né, o pessoal acha que é só a festa, né, acumulando-se, os presentes, mas, na verdade, eu sinto o Natal, eu não se lembro aí do menino Jesus, né, linda, 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 linda. Obrigada, é um fato, o Natal, a gente, no caso, a gente representa esse renascer do amor, pra que a gente possa vencer os corações e iluminar o coração, pra esperar o nosso menino Jesus. E a gente faz questão de trazer esse brilho, né, pra gente possa cada vez mais mostrar o amor que a gente tem. Então, se é uma noitinha, eu acho que era esse o nosso brilho, né, a nossa praça, é muito obrigado que a gente possa trazer os corações juntos. O que dá, né, pra ficar bonita, como ficou, tem que estar preparado, né? Quanto tempo vai ter que gastar com vocês, pessoas, preparadas pra chegar nesse período? O projeto, nós ficamos em dois meses, montando o projeto diferente, né, e cada ano a gente possa fazer o diferente. E nós gastamos 15 dias só na montagem de coordenadores. Bom, tem toda uma programação, viu, gente? Hoje, né, praticamente a trinta, né, as festividades, as comemorações de Natal, de final de ano. Então, Maraguá preparou uma programação bem testida, bem expressa, pra você de casa, né, que também nos acompanha, se quiser vir, né, comemorar a chegada do Natal, o ano novo que vem aí depois, vem pra Arapuá, né? Isso, a gente quer convidar todos vocês pra participarem com a gente, né, dessas nossas festividades de final de ano. Hoje à noite, a gente quis fazer uma noite bem festiva, assim como na nossa cidade, a gente também está aqui com um sonho, particularmente, tenho certeza de muitos arapuenses, mas o meu em particular, que era a gente ter um presente pra nossa praça. Isso é um sonho que a gente está realizando hoje. Eu fico emocionada de ver a família inaugurando o nosso presente, né? Depois a gente tem também, hoje, aproveitando esse momento, trazer o pessoal que participou da Pau de Estado. Hoje a gente está ali premiando os que participaram e foram, né, selecionados. Pra nós é uma alegria, eu acho que todos os nossos artistas, artesãos, todos precisam desse reconhecimento. Então, hoje, Gustavo... Só um pouco, a gente, muito um pouquinho, né, agora, você sabe que a gente está limpa, Gustavo. Sim, a Paula Gustavo, ela veio para que eles pudessem ajudar, auxiliar, né, através da pandemia, depois da pandemia, os artistas. Paulo Gustavo, que foi aí um dos artistas maravilhosos, que faleceu através da Pau de Estado. E eles, então, homenageando eles, eles fizeram essa lei Paulo Gustavo. Arapuá recebeu 52 mil reais e alguns recentados aí, pra que a gente pudesse, né, contribuir com a certeza. Depois a gente fez o edital, o público, e os nossos artistas do nosso município participou. E aí a gente teve a seleção, e hoje a gente vai receber aí a premiação. Então, hoje, eles serão premiados e os recentes, eles receberão. Isso, hoje eles estarão recebendo, a gente faz questão que seja uma praça pública, para que a gente possa, cada vez mais, incentivar, né, os nossos artistas, os nossos artesãos, os nossos escritores. Nós temos hoje aqui, nós vamos ter apresentações de músicas autorais, de cantores do nosso município. Então, assim, a gente optou por fazer na praça, justamente para que a gente possa, cada vez mais, incentivar. E parabéns a eles. Parabéns aí a todos que participaram, né, mas... Tem mais, né, mas no dia 23 tem que ir à noção. Hoje ainda tem a chegar a passagem do Papai Noel, onde ele vem para pegar as cartinhas das crianças. Nós temos também um show, logo após, com o Eric Deiro. E dia 23 nós temos a festa do Papai Noel, onde o Papai Noel vem para trazer os presentes para as crianças. É uma festa muito linda, é a festa que eu digo que são do amor verdadeiro das crianças, que é o amor puro, que acredita nesse ser maravilhoso que é o Papai Noel. Ele vem trazer coisas boas. E nós temos aí também o nosso pré-Réveillon, que é a festa do Arapolense ausente, e também o Réveillon. E no Réveillon nós vamos estar lançando os shows e a nossa festa de campeão de 2024. Cara, o amor de combinar, brinca e trapé, não, gente. Mas aí vai ser tudo aqui na praça. Não tem que eu dizer essas comemorações. Dia 23 é na praça, não é? Dia 23 é na praça. Dia 30 nós estamos aí com a Amanda Alves, que vai fazer um show para nós, também na praça. E dia 31 nós vamos aí comemorar um ano novo de 2024, essa chegada desse ano novo, com a banda Chacalaca também na praça. Vai contar um todos de casa, convidado, né? Já vai se organizando para vir participar aí das festividades do Arapolense aqui em Aracuá. Eu que agradeço, eu falo que é um trabalho de várias mãos, não só da Secretaria de Cultura, de todas as secretarias, de todos os servidores, do prefeito, porque a gente trabalha junto para que possa acontecer essa festa nova. Eu convido a todos que venham para a nossa cidade. Nosso graças a Deus, as nossas festividades são bem familiares, bem tranquilas. Então convido todos vocês para participar com a gente nessa alegria da nossa cidade. Tudo bem. Está indo para as áreas, para o Marinho, para o Marinho, para o Marinho e para o Marinho. Isso é bom. Tchau! Tchau!